Vocês viram a notícia de que o governo está dizendo, está jurando de pé juntos que não vai confiscar a poupança de ninguém? Pois é, sempre que o governo afirma uma coisa, ele quer dizer outra. Quem se lembra da promessa da Dilma em reduzir as tarifas de energia? O que aconteceu depois? Elas aumentaram. Absurdamente. Pessoal, não confiem no governo e não confiem em bancos. Por quê? Porque o dinheiro que você deixa na poupança não é seu. Se todo mundo fosse sacar o dinheiro agora, devido aos bancos praticarem reserva fracionária, eles não teriam como atender esses saques. E isso levaria sim a um confisco forçado. Aí você vai dizer, ah, mas as pessoas não vão sacar tudo agora de uma vez. Bom, em 2014, a captação da poupança foi a menor desde 2011. Então já está havendo uma redução de depósito na poupança. As pessoas já não estão mais confiando na poupança. Até porque a inflação vai chegar aí a mais de 7% e vai subir, continuar subindo. Graças a esse governo. E deixar dinheiro na poupança é o mesmo que perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Porque a inflação vai correr todo o poder de compra do seu dinheiro deixado na poupança. A poupança não rende mais que a inflação. Então cuidado. Se eu fosse você, o meu conselho é, tire o dinheiro, saque o dinheiro da poupança e compre Bitcoin. Quer saber como fazer isso? Veja na descrição. Eu já fiz um vídeo explicando como fazer isso. E tem links na descrição de corretoras que você pode transformar os seus reais em Bitcoin. Qual a vantagem de manter em Bitcoin? Ninguém, absolutamente ninguém no mundo vai poder meter a mão no seu dinheiro. Com Bitcoin, você é o próprio banco. Você não depende mais de ninguém para movimentar a quantia que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser. Você não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém. É impenhorável, inconfiscável. Não tem como bloquear. Isso eu já não posso dizer de dinheiro deixado em bancos. Em qualquer banco do mundo, sempre vai haver alguém que tem mais poder que você sobre o seu próprio dinheiro. Basta se lembrar o que aconteceu no Chipre. Recentemente, em 2013. O que aconteceu? Limitaram os saques diários. As pessoas não podiam sacar o seu próprio dinheiro. Devido a crise lá no Chipre. E é isso que pode acontecer no Brasil também. Então, pessoal, fica a minha dica. Se no futuro acontecer, não foi por falta de aviso. E é isso que eu vou fazer.